Hoje, aqui em Cruz Alta, a gente teve mais uma ação, resultado da parceria Secretaria Estadual de Educação e Gabinete Digital, onde está trazendo o debate sobre segurança do trânsito para a escola. Os alunos saíram do ambiente escolar para vir para a rua, para a comunidade em geral, dialogar sobre a questão. Lá, junto com a VAM, que estava na frente da Coordenadora Regional de Educação, os alunos e alunas, professores e professoras distribuíram materiais da consulta através dos tablets, coletaram votos. Achei muito interessante, até porque foi uma abordagem feita por crianças, e elas são o nosso futuro. Quanto mais elas se envolverem com esse tipo de situação, melhor. E, além disso, é uma oportunidade do povo manifestar o seu interesse sobre o assunto e a sua sugestão. Achei muito válido e parabenizo o governo do Estado pela iniciativa. Logo depois, a gente veio para a Universidade Aberta do Brasil para criar o Comitê Jovem pela Educação no Trânsito em Cruz Alta, onde a gente compôs com várias escolas. E, através do debate que foi feito pelo Gabinete Digital, foi integrado um comitê, um comitê de jovens, referente à segurança e paz no trânsito. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.